A vermelhinha, a versão em vermelho. Ah, deixa os haters falar, deixa-os falar. O que interessa é que a mensagem chegue a quem tem que chegar e quem gosta dos meus produtos, quem gosta de acompanhar as minhas lives, esse é que interessa. Os haters, eu estou a ignorar, nem estou a ver o que é que eles estão a responder. Sinceramente, já estou noutra fase, estou noutro nível já. Estou num nível que não passo cartão aos haters. Meus amigos, e agora temos aqui, depois de termos visto aqui o modelo em verde, da nossa NG988, vamos ver a versão em vermelho. Aqui a caixinha de qualidade. As caixas de cartão da W Marks são muito fixas. E voilà, aqui está ela. A versão em vermelho. Também carcaça clear, carcaça transparente. Aqui está ela a funcionar. Top. Vamos ver se está tudo em conformidade. Está. Certíssimo. E aqui está. My friends. NG988. Shaver. Vamos só conferir se o material está todo aqui em conformidade. Lembro que esta máquina não traz carregador. Não traz carregador. Traz o cabo com entrada USB. USB e tipo C, que é a que liga a máquina. Traz uma escobinha. Traz uma bolsinha. E eu ofereço o carregador. Eu ofereço o carregador para ligarem aqui. O carregador USB. Que é aquele carregador de telemóvel, não é? E aqui está a oferta da Barbashop de Portugal. E é esse. Onde é que estão elas? Onde é que estão elas? Obrigado.